Pô, meu irmão, que jogo difícil, que sufoco. O gol saiu aos 35 do segundo tempo, mas que bom que foi do clano, né? Torcida feliz, cantando, gritando o nome dele, comemorando. Depois de um bom tempo sem fazer gol, tê-lo novamente balançado nas redes. Ele meio desajeitado, né? Bateu na coxa, bateu na cara e entrou. Acho que tá valendo só uns três pontos e o Fluminense pega o elevador. Vai lá pra décima primeira colocação com 36 pontos, iguala o número de pontos do Criciúma, que era o décimo primeiro, porque o Fluminense agora ocupa essa posição, porque tem dez vitórias e o Criciúma nove. Independente de se foi um baita jogo do Fluminense, se foi um bom jogo, o jogo não foi bom. O Fluminense foi melhor do que o Atlético Paranaense, bem melhor. 75% de posse de bola, o Fluminense praticamente jogou na intermediária do Atlético Paranaense. O Pablo era o único jogador isolado no ataque do Atlético Paranaense, eles formando uma linha de cinco jogadores na defesa, na entrada da área. O Fluminense com muita dificuldade, 75% de posse de bola. O Fluminense mandou no jogo, mas com pouca infiltração. E principalmente no primeiro tempo, o Fluminense se utilizou muito do lado direito com o Áreas e com o Samuel Xavier. Mas existe jogos e jogos. No último jogo contra o Flamengo, funcionou os quatro jogadores no meio de campo e não ter o Keno ali aberto pelo lado esquerdo e ter o Lima no meio de campo. Mas nesse jogo em que o adversário tem uma proposta de jogar na defesa, apostando no contra-ataque, tendo um centroavante isolado, praticamente o Pablo sozinho e o Coedio, tendo que buscar essa bola no meio de campo para puxar esse ataque, o primeiro tempo foi mostrando que não havia necessidade de ter quatro jogadores no meio de campo e três deles de volante. Eu até pensei que no intervalo, na mudança de lado, ele já voltaria com o Keno, porque estava faltando alguém ali para o lado esquerdo. E não tinha por que ter três volantes no meio de campo quando o adversário estava com a linha toda atrás e o Fluminense estava com dificuldade de fazer essa infiltração. Então era importante já voltar no segundo tempo, já com alguém aberto do lado esquerdo e o Keno foi importante quando ele entrou. E o Keno não entrou no intervalo não, ele entrou com 11 minutos do segundo tempo. Porque no segundo tempo a proposta foi a mesma, o Fluminense com a posse de bola, o Fluminense tocando a bola, o Fluminense tentando entrar e com dificuldades, eles fechados. Daí até os 11 minutos a cara do jogo é a mesma do primeiro tempo. Um primeiro tempo muito pegado, muito faltoso, com pouco espaço. O Atlético Paranaense bem na marcação, dois, três jogadores em cima dos jogadores do Fluminense. Eu acho o Fluminense com muita dificuldade na saída de bola. O Martínez fez um grande jogo, mas eu acho que o Bernal não fez. O Martínez foi, pra mim, foi mais uma boa partida do Martínez. Teve um lance ali que ele quase fez um golaço, foi no gol anulado do Lima. Ele saiu driblando na entrada da área, espetacular. Mas o Bernal errando muito passe longo, tentava algumas inversões, algumas esticadas de bola e não foi bem. Isso também dificultou essa saída de bola. Quando era o André, a coisa fluía melhor. O Bernal ainda não chegou, não sei se vai chegar ao nível do André. O Ganso fez um bom jogo, mas pouco espaço, muita falta, muito cartão amarelo. E o primeiro tempo foi assim. Até os 11 do segundo tempo, também foi dessa forma. Aí o Mano despertou atrasadamente, faltando ali com 11 minutos do segundo tempo, mas pelo menos ele fez uma alteração interessante. que foi o quê? Ele tirou o Bernal, ele tirou um dos volantes. Ele tinha três volantes pra tirar. Ele tinha o Martinelli, mas o Martinelli tava bem. Ele tinha o Lima, mas o Lima é importante na parte ofensiva. Tanto que o Fluminense deu três finalizações na direção do gol no primeiro tempo. Duas dessas três finalizações foram do Lima, de fora da área. Então ele é esse volante com essa facilidade de chutar de longa distância. Então ele manteve o Lima. Ele tirou o Bernal, que tava com o olho machucado e não tava fazendo um bom jogo. Show de bola. Tirou. Pra quê três volantes? Quando a proposta do Atlético Paranaense era um empate. Tava claro. Ou apostar numa bola, num erro, num contra-ataque. Então, não há necessidade disso. Ele colocou o Keno espetado de um lado e o Ares espetado do outro. Em alguns momentos eles fizeram uma troca. Ali na metade do segundo tempo eles mudaram de posição pra confundir essa marcação. Aí sim, aí a proposta de três atacantes, de quatro, três, três, funciona. E o Fluminense foi sendo mais agressivo, mais perigoso, tendo esse equilíbrio das ações ofensivas. Com o Ares pelo um lado e o Keno pelo outro. Aos 22, a gente tomou um susto. Foi a primeira grande defesa do Fábio no jogo. Foi aos 22. Olha só como é que foi a proposta do jogo. E a proposta do Atlético Paranaense. Somente aos 22 minutos do segundo tempo que o Fábio fez uma grande defesa. Assustando a gente, né? Depois teve duas alterações do Mano Menezes. Eu acho que nas mexidas ele foi... Se não foi perfeito, foi muito bem. Ele tirou o Lima, que estava cansado, e colocou o Marcelo no meio de campo. Achei isso interessante. Aí tinha dois meias armadores. Tinha o Ganso, que já estava perdendo a gasolina, já estava perdendo o gás. Aí ele coloca o Marcelo no meio de campo e mantém o Diogo Barbosa na esquerda. Tanto que foi... Olha pra como foi importante ter colocado o Marcelo no meio de campo e ter mantido o Diogo Barbosa no lado esquerdo. Que o gol do Fluminense foi justamente pelo lado esquerdo numa jogada do Diogo Barbosa. Ele fez o cruzamento. E o outro lateral, que é o Samuel, cabeceou pra pequena área. E o Cano na coxa, na cara. Gol 1x0 Fluminense. A outra alteração que ele fez, que foi importante, o Cauã Elias não fez um jogo ruim. Ele fez um bom jogo. Jogadas bonitas, lençol, drible. Ele era um jogador rápido, um atacante, que talvez, com o tempo, seja mais interessante ele, no segundo tempo, pegando uma zaga mais cansada. Eu acho que o jogo não estava tanto assim pra ele, por causa dessa marcação muito forte. Muitos jogadores na entrada da área. E ele também estava sendo muito bem marcado. Mas aos 25, essa entrada do Marcelo no meio de campo, a saída do Lima, mais um jogador pra criar o jogo, a saída do Cauã Elias e a entrada do Cano, fez o Fluminense evoluir bastante. Aos 29, aos 22, o Fábio faz uma grande defesa. Aos 29, ele faz a defesa do jogo. Acho que foi aos 29, o camarada sozinho. Ele foi num lance que o Martinelli tentou dar um balão. O cara, grandalhão, recebeu a bola, foi sozinho, entrando na grande área, chutou. O Fábio fez uma defesa espetacular. O grande jogador do Fluminense, o goleiro Fábio. Essas duas grandes defesas foram muito importantes pra esses três pontos e pra esse elevador que o Fluminense pegou e essa décima primeira colocação. Espetacular. Aí teve o Fábio salvando aos 29 e o gol do Cano aos 35. Jogada do Diogo Barbosa, cabeçada do Samuel Xavier e o Cano, Maracanã, abaixo. A torcida ficou muito feliz porque foi o gol da vitória do Fluminense. Jogo complicado, jogo difícil, jogo pegado. Mas uma coisa que deu mais alegria ainda pra torcida do Fluminense porque foi o Cano que fez o gol. Aí teve o Chora Vascaíno, o sonho acabou. O Germano teveu o Cano, esse ídolo, voltar a marcar. Cara, só acrescenta alegria da vitória. Aí ele fez mais duas alterações. Ele tirou o Manuel, que foi muito bem. Mais uma grande partida do zagueiro Manuel ao lado ali do Thiago Santos. Os dois foram muito bem. Então ele tira o Manuel e coloca o Ignácio que precisa ganhar a sequência de jogo. Entrou ali o Ignácio com 43 minutos, mas pelo menos entrou em campo, participou pra ele ir voltando aos poucos. e tirou o Ganso pra colocar o volante Vitor Hugo. Aí já tava 1x0. Tu tira 1x6, porque tu já tem o Marcelo no meio de campo. Tira o Ganso, tá cansado, e bota um volante pra segurar 1x0. Porque assim, você é Mano Menezes. Mano Menezes é desse. Então vamos segurar esse 1x0. E o Fluminense segurou. Infelizmente o Bernal, no banco de reservas, deu uma bicuda na bola, recebeu o terceiro cartão amarelo. Tá fora do próximo jogo contra o Vitória da Bahia. E mais um confronto direto no próximo jogo. Mas agora, agora é o seguinte, a gente já tá pensando na galera de cima. A gente já tá fungando no cangote do Vasco. Deixa eu botar aqui pra mim a tabela. O Fluminense tá no 11º com 36 pontos. O Vasco tá em 10º com 37. Tá fungando no cangote. Também vai começar a fungar no cangote do Atlético Mineiro, que tem 41. E assim a gente vai. Agora a gente vai olhar pro alto. Porque é de lá que vem um socorro. Pra as coisas de baixo, deixa pro passado. Nosso presente, nosso futuro é subir cada vez mais na tabela. Jogo difícil, mas o Fluminense propôs a jogar. O Fluminense foi agressivo. O Fluminense fez marcação alta. Aliás, fez uma marcação alta, né? Pressionando a saída de bola da defesa do Atlético Paranaense. Martelou, martelou. E saiu o seu golzinho e os seus três pontos na conta. Deixa o like, se inscreva no canal. Vitória, Fluminense. E o gol dele. Um gol do Cano. Melhor. Muito bom. Tô indo nessa. Flui!